Fala, meu povo! Chama a abertura que tem mais uma rapidinha de Game of Thrones. Eu ia fazer isso com o panda, mas ele saiu, ele tá num evento hoje. E aí eu acabei de me sentir muito esquisita fazendo isso sozinha. Anyway, ontem, pra quem não viu, saiu um vídeo aqui no canal falando sobre a entrevista que a atriz que interpreta Sansa e a atriz que interpreta Daenerys em Game of Thrones deram sobre a sétima temporada e sobre as polêmicas que elas viveram com as personagens nos primeiros anos da série. Hoje chegou o dia de falar um pouquinho sobre a entrevista que o personagem Tyrion Lannister, ou melhor, Peter Dinklage, eu não sei falar direito o nome dele, mas Peter, ou Tyrion, fica a critério aí de quem tá assistindo, a entrevista que ele deu sobre o nível de esperteza, inteligência e sagacidade de seu personagem. Eu achei interessante alguns pontos da entrevista, e aí eu continuo com frio, tá gente? Não estranhe, eu continuaria enrolada na coberta porque tá muito frio aqui nesse Rio de Janeiro. Mas vamos lá, ele falou que o gênero de fantasia não é o gênero que mais atraía ele assim na vida, ele passava longe dessa prateleira nas livrarias quando ia visitar alguma. Só que depois de Game of Thrones, ele começou a se interessar um pouquinho mais por esse tipo de história. Ele achava que só Senhor dos Anéis assim ia passar como literatura fantástica na vida dele, mas agora ele olha pra fantasia com outros olhos. Por quê, senhoras e senhores? Por um motivo que vai surpreender a todos vocês. Essa foi a primeira vez que ele viu um personagem claramente com nanismo na história, ou seja, não é um anão que vive junto com hobbits e com guerreiros e elfos, não é alguém com sapatinho pontudo ou alguém que não tem nenhum tipo de sexualidade, como os anões da Branca de Neve, por exemplo, que são companheirinhos, amigos e família que vivem juntos e recebem uma mocinha perdida dentro de casa. O personagem do Tyrion, ele é extremamente ativo na história. Ele é um personagem com nanismo, que sofre preconceito familiar desde que nasceu, a mãe dele faleceu depois do nascimento e isso também gerou uma angústia muito grande na família. Ele é rejeitado pelo pai, rejeitado pelos irmãos e além de tudo isso, ele é um cara inteligente, sagaz e extremamente sexy para as mulheres daquele período. Para as mulheres daquele período e para muitas mulheres de hoje em dia, porque ele abriu um leque de sexualidade na hora de fazer entrevistas, na hora de ir para premiações, que antes não existia, ou seja, ele quebrou um tabu de uma galera que é ator desde sempre, que é atriz desde sempre e que tem nanismo e que era escalado para fazer determinados papéis de galhofa, sabe? De coadjuvante, de acompanhar, como acontecia com os negros também antigamente em Hollywood, né? Eles não conseguiam papéis muito bons. Então, ele foi um dos responsáveis pela quebra de tabu dos atores com nanismo em Hollywood. E isso foi incrível. As cenas que ele faz mais sexuais, mais ousadas, ele bebendo vinho e ele discutindo politicamente, ativamente na série, o destino de algumas histórias, de alguns personagens, fez com que ele ganhasse uma força muito grande. Uma curiosidade que ele disse é que quando ele recebe o roteiro de uma temporada, ele não consegue ler calmamente do início até o fim. Ele corre para o final do roteiro para ver se o personagem dele continua vivo. E isso durou seis anos. E ele falou também, para finalizar a entrevista, que, gente, um personagem para estar vivo na sétima temporada de Game of Thrones, claramente, é um personagem muito inteligente. Não é verdade, porque morre gente como respira-se nessa série. É uma loucura. George R. R. Martin tem zero critério para manter as pessoas vivas ou mortas nessa série. Ele ficou muito feliz de participar do projeto de Game of Thrones. Ele está muito ansioso para a sétima e para a temporada final, que é a oitava. E ele falou também que a gente pode aguardar aí boas revelações e boas reviravoltas na história do Tyrion Lannister, principalmente como Lannister renegado a vida inteira e um dos que carrega o lema dos Lannisters no coração com mais força, com mais seriedade. Tyrion sempre foi um dos meus personagens favoritos. Eu acho ele super inteligente. Adoro as respostas rápidas. Ele me lembra um pouquinho Gilmore Girls, no jeito de falar, porque ele é muito rápido e ele enrola as pessoas. E quando as pessoas percebem, já foram enroladas por Tyrion Lannister. Me diz aqui embaixo o que você acha do personagem. Se você assistiu o nosso vídeo de ontem sobre a Sansa e a Daenerys, me conta também se você está gostando. Todos os dias dessa semana eu vou trazer uma curiosidadezinha e um pouquinho dessas entrevistas que os atores deram por conta da estreia da sétima temporada, que será no dia 16 de julho na HBO Brasil. Estreia simultânea com os Estados Unidos e o nosso coração está como... Está gelado nesse momento, né, Mouros? Porque está um pouquinho frio aqui. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal e de clicar no sininho duas vezes para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Segue a gente também pelas redes sociais, que tem muita novidade sempre rolando. E dá uma olhadinha aqui no card, que eu vou deixar as últimas matérias de Game of Thrones que saíram lá no site. Tem muita novidade todos os dias. Vídeos de bastidores, fotos de bastidores, muita coisa maneira. Vai lá. Beijo. Está um frio. E até a próxima. Agora eu vou ter que desligar porque eu estou gravando sozinha. Yey! Beijo, gente.